Durante o encontro com os madeireiros no Centro Cultural de Espegão do Oeste, o ministro Ricardo Salles falou sobre a importância da produção de madeira no Estado. Nós temos uma preocupação que eu tenho certeza que é de todos aqui também, que é de com o cuidado com o meio ambiente, ao mesmo tempo que ele tem que se alinhar com o desenvolvimento econômico, para que todos possam ter oportunidade de trabalhar corretamente, todos possam ter oportunidade de gerar renda, gerar receita, cuidar das suas famílias. Essa é uma preocupação de todos. Do governo e de todos os senhores e as senhoras que aqui estão. O que acontece hoje no Brasil, infelizmente, é o resultado de anos e anos e anos de uma política pública, da produção de leis, de regras, de regulamentos, que nem sempre guardam relação com o mundo real. O que nós estamos fazendo agora é justamente aproximar a parte legal, jurídica, normativa, do mundo real que acontece em todo o país de norte a sul. Durante a reunião, diversos empresários fecharam os comércios para acompanhar o evento, tendo em vista que devido à interdição das madeireiras, o movimento do município despencou cerca de 70%. O nosso comércio hoje deu uma queda muito grande, em torno de 70% a movimentação caiu. Então, assim, a gente espera que as nossas autoridades tomem uma providência para poder vir resolver da melhor maneira possível. Estamos tendo muito prejuízo porque as vendas não estão acontecendo. É uma coisa que está ameaçando a toda a cidade, né? Tanto os comerciantes, como o mercado, lojas, tudo em geral, porque o nosso movimento, a nossa cidade é a madeira hoje em dia. O presidente da Associação dos Madeireiros espera que o problema seja solucionado o mais rápido possível, até porque nesses dias de paralisação, os danos são praticamente irreparáveis. O que nós precisamos é que eles dêem a chance de a gente desbloquear as empresas e que a gente possa ter condições de ajustar. Porque eu não sei se vocês conhecem do setor, mas a empresa produz num dia e ela tem cinco dias úteis para ela passar tudo que ela produziu para o sistema. No momento que eles foram lá, numa sexta-feira, e pã, trancaram, e pelo jeito que a gente escutou, não foi diretamente nem o ministro nem o presidente do Ibama que fez isso, foi alguém lá dentro, né? Que não entende nada, que não conhece a gente aqui. Causou um enorme problema porque a gente está errado agora. E eu pedi isso para o presidente do Ibama, ele foi bem claro, ele disse, não, a gente sabe o que causou nas empresas, então a gente vai ir, vai fazer um levantamento de pátio, vai dar tempo para que todo mundo possa ajustar, e aí a gente vê que está certo, que está errado. E se orienta aquilo que, porque ninguém é sabedor de todas as verdades, né? Então, vão nos orientar e vamos fazer um trabalho em conjunto. Após a reunião, o comboio de viaturas que prestava apoio ao ministro partiu para as visitas em madeireiras da região. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está visitando várias madeireiras aqui no município de Espigão do Oeste e irá visitar algumas outras no período da tarde no distrito de Pacaranas. Tudo isso para tentar solucionar de uma vez por todas o problema entre as madeireiras aqui da região. Numa das madeireiras visitadas, o ministro se deparou com diversas irregularidades. Entre elas, a existência de madeira extraída ilegalmente. Nós acabamos de visitar aqui um local que aparentemente está totalmente irregular. Isso aqui não se trata de uma formalidade, aqui é de uma irregularidade, uma ilegalidade realmente. E isso não pode ser prestigiado pelo poder público. O ministro sobrevoou a Reserva Rusvete, no distrito de Pacarana, e teria observado uma área de garimpo clandestino. Mas em conversa com os indígenas, eles demonstraram interesse em explorar a reserva de forma legal.